Estilopinomelano a nicóis descruzados. Os grãos de estilopinomelano são esses grãos amarelos a laranjas no centro da imagem. A primeira observação é em relação à forma, como podemos ver. É uma forma lamelar, o que é um hábito característico do estilopinomelano. Ele também pode ser fibroso, acicular, formando agregados radiados e plumosos. Lembra bastante as micas, principalmente a mica biotita. A segunda observação é em relação à cor, como podemos ver, um pleucruísmo intenso de um amarelo claro para uma cor bem escura, o que também é característico do estilopinomelano. A terceira observação é sobre relevo a nicóis cruzados. Podemos ver que ao redor desses grãos de estilopinomelano temos quartzo, que é de relevo baixo. Então, comparando com reduzida luminosidade o estilopinomelano com os grãos de quartzo, podemos ver que o relevo do estilopinomelano é médio, médio a alto. A quarta observação é sobre clivagem. Nessas lamelas finas a clivagem não é visível, mas aqui ao lado nós temos alguns grãos melhor desenvolvidos, como esses aqui. Fechando o diafragma e prestando atenção, nós podemos ver que há uma clivagem relativamente bem desenvolvida, paralelamente ao alongamento desses grãos de estilopinomelano. Então, se o grão é mais largo, é possível visualizar a clivagem 001 perfeita do grão. Agora, se as lamelas são muito finas, isso fica quase impossível. A quinta observação é sobre alterações, estilopinomelano altera, mas não temos a informação necessária. A sexta observação é sobre fraturas, que aqui não vão surgir, nem são diagnósticas. E a sétima observação é sobre inclusões, que esses grãos mais largos aqui podem apresentar, como é o caso aqui no cruzamento dos fios. Mas as inclusões no estilopinomelano não são diagnósticas e, portanto, merecem atenção reduzida. Então, estilopinomelano é um grão que lembra bastante as micas, o hábito é algo semelhante, o relevo é semelhante, a clivagem não é tão boa, a clivagem não é tão bem desenvolvida e o pleocruísmo é mais forte. Como vamos ver, a nicóis cruzados, temos algumas outras diferenças importantes em relação à mica biotita, por exemplo.